Só salvinho, rapa Só salvinho, só salvinho, mano Como é que cês tão? Tudo de boa? Aqui é mó salada, mano Tem que tomar cuidado Rapaziada, tô indo pra Rua do Grau Primeiramente eu espero que Não mói lá Tanto como polícia Tanto quanto chuva Que o tempo tá feio E espero que ninguém se machuque No treino de hoje, rapaziada Porque Hoje é dia de desbloquear a manobra nova, mano Hoje eu vou tentar buscar o kit da moto, rapaziada Tentar buscar A rabeta e a lanterna, mano O Luiz não se consegue Eu tenho dificuldade de empinar de capacete fechado Eu acho que eu perco muito o meu reflexo, mas Pra gravar pra vocês tem que ser de cap fechado, rapaziada Fechou Abriu Eu vou gravar tanta visão no capacete E tanta visão de fora, fechou, rapaziada? Esse vídeo vai ficar legal É, eu só vou subir o vídeo Se eu conseguir, né, mano Então se você estiver vendo esse vídeo aí Pode deixar o seu like Porque provavelmente eu consegui raspar A traseira da Start E eu subi a moto Pra fazer um teste, tá ligado? A moto parada Meu A moto fica tipo 100% inclinada, rapaziada Não é o igual Pra raspar o paralama Que é um pouquinho mais Mesmo assim ela tá alta Meu Essa aqui é 100% Tava imaginando Rapaz Pra raspar o banco Aí já é no negativo da moto Tá ligado? Pra raspar o parabar Ela fica assim, rapaziada Ela fica inclinada pra baixo Certo? Um pouquinho assim, vai Pra raspar a lanterna Ela fica reta Fica parecendo um prédio Fica reta Pra raspar o banco Ela fica assim, ó A moto passa do eixo dela Por isso que ela fala que Ela fica negativa, entendeu? E pra raspar o quadro Ixi Maria Aí o bagulho é louco Só os toquinhos na embreagem A moto sobe Esse carro é top E rapaziada É o seguinte, mano Quem acompanha o canal de uns dias Sabe que eu não conseguia nem levantar a moto, mano A roda da frente nem saia do chão Aí graças a Deus nós conseguimos Aprender uma puxada de primeira Depois aprender uma puxada de segunda Depois Aprender uma raspar Depois aprender uma cortar Então, mano Você tem o sonho de aprender o bagulho Não desiste não, mano Porque é difícil Mas Todo mundo aprende, mano Eu não tô falando Todo mundo E não tô incluindo você, não Todo mundo E você vai aprender, mano É difícil? É Até você pegar a manha E puxar de segunda Depois que você aprendeu a puxar de segunda Toda rua é rua A moto vem de qualquer jeito, rapaziada Depois que você aprendeu a puxar de segunda Aí que você vai desbloqueando os outros graus Tipo Raspar Cortar Tacar a marcha no alto Zerinho Cruzar a mão Cruzar a perna Piloso automático Aí vai da sua imaginação Mas tipo assim A mãe de todas, rapaziada A mãe de todas Essas manobras Não dá nem pra chamar de manobra Puxar de segunda, né Tipo assim Você desbloqueia desse jeito Mas A mãe de todas, rapaziada É puxar de segunda, mano Tô falando no meu caso, tá, rapaziada O grau é um só Mas Tem várias formas de você aprender ele Tem gente que aprende com o pé no chão Eu conheço Moleque da quebrada Que só sabe dar grau de pé no chão, mano Se você tirar o pé dele do chão Ele cai E eu já sou o contrário Eu só sei dar o grau com os dois pés no estribo Se eu coloco o pé no chão A moto cai Cada um tem um jeito de aprender, rapaziada Porém, mano Aprende Alguém aprende Quando você aprender Você não vai respeitar ninguém Porque Alguém é chave Tá, porra Ultrapassagem clandestina Se tivesse de segunda Aí corta Vai ver só o barulho do vento Alguém é louco Você fica Imaginando Só não vou mandar um A aqui Porque Sempre tem Os rocãzinhos aqui Se eu não tenho Se eu não tenho os rocãzinhos Tem as viaturas Mas Quem tá me pedindo dica aí Eu tenho essa dica pra dar, mano A partir do momento que você falar Mano Eu consigo puxar a moto E eu freio Se a moto passar do grau Eu freio Se acontecer algum desacerto Eu freio, mano Começa de segunda Começa a puxar de segunda Que aí você vai conhecer O verdadeiro grau, mano De primeira marcha, rapaziada A moto fica muito no motor Tá ligado? O que que acontece Quando ela fica muito no motor? Você tem que Judiar muito dela Entendeu? O certo De primeira marcha É um tapa só Você subir e cortar Ou você subir Ou você sobe e corta Ou você sobe e taca a segunda O grau de primeira marcha É só isso Quando você tá acabando a velocidade Você quer retomar E... Pra não parar o grau Entendeu? Você baixa a segunda Taca a marcha Ou corta E vida que segue Entendeu? A... A... O grau de... O grau de primeira Eu falei errado, rapaziada O grau de primeira É o... O grau inicial, entendeu? Falei errado Desculpa, rapaziada O grau de primeira É o grau inicial, mano Você só vai usar ele Pra você erguer a moto Ou você tá no grau cortando A velocidade tá acabando Você bate primeira de novo E continua Só pra dar aquele gás Entendeu? O grau de primeira Não passa disso, rapaziada De restante Você vai aprender a cortar De segunda Raspar de segunda O resto é tudo de segunda, rapaziada Fechou? Então a partir do momento Que você estiver com o freio Na cabeça Mano Tô com o freio Às vezes Sabe quando você vai perceber Quando você tá com o freio? Não é questão de dia Você pode treinar Uma semana Ou um mês Tem gente que fala Ah, quando eu tiver um mês Certinho Trinta dias Eu vou começar a ficar de segunda Não é assim, rapaziada Sabe como você vai aprender Que você vai falar Mano Eu tô com o freio de verdade É quando você For dar um grau A moto jogar pros lados Ou a moto vir muito forte E você apertar o freio E você se livrar Você vai falar Meu Se eu não tivesse o freio Pivete Eu tinha virado Tá ligado? Você mesmo vai falar isso Você mesmo vai falar isso Vai falar Se eu não tivesse o freio Eu tava no chão Às vezes eu vou dar uns quebrão Rapaziada Alguma coisa A moto joga Fih Você pisa no freio Sem pensar Você pensou em pensar no freio E pisar no freio A moto já tá freada É pique meio que inconsciente É tipo Quando você vai cair Você coloca a mão na frente É tipo isso Quando você tá caindo Você já tá colocando a mão na frente Pra proteger seu rosto O freio é a mesma fita Quando você vai cair Você já tá com o pé assim Pum Apertando Entendeu? Hoje tem gente hein Tem que aquecer o freio Deixa eu dar um saio Pra rapaziada lá embaixo Mal mais educado E aí De boa? Como é que tá? E aí velho Oh firmeza Ó uma vizinha É rapaziada Grauzinho sai Geralmente eu dou um salve Nesse moleque Porque geralmente Eles me conhecem Entendeu? Mas dá hora A satisfação Deixa eu abrir a vizeira Agora rapaziada Porque senão Eu fico sem reflexo Só esquentando Só esquentando Tá ligado Tchau